Um parceiro da Casa das Ciências, que, e essa parceria, gostava de estar aqui a nossa agradecimento, foi aceito imediatamente, logo que nos contratamos já há algum tempo, e tem-nos servido também para chegar a mais professores, para chegar a mais professores através da rede de, como todo o país, a rede de bibliotecas e, como, creio que o nome que é oficial, das andorinhas que pousam no ninho da rede de bibliotecas e que depois circulam a procura dos seus insetos em todo o país. Nesse quadro eu queria fazer esse agradecimento, que era devido, e esperma-me, que também isto pode ter servido a essa rede, para que possa fazer propostas aos professores e aos alunos das escolas, propostas um pouco mais ricas. Passar, portanto, a palavra para esta breve apresentação à Dra. Tereza, desculpa, Ana Martins, Tereza, sentadinha, para vos fazer uma breve, três minutos, ou para o quarto. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada à Casa das Ciências. Obrigada a todos, também, nos ter convidado e desafiado a este protocolo e também por nos dar aqui um espaço. Sinto-me aqui um bocadinho como um manto de vim a fora do seu sítio. É o que se exige na articulação pelo currículo. E há algumas experiências e projetos que temos vindo a desenvolver, sobretudo, vou-me referir-se, sobretudo, às áreas das ciências, têm provado isso. Quer dizer, a missão da biblioteca, de uma forma muito curta, é fazer leitores. Mas leitores de literatura, leitores de ciências, leitores de física, leitores de matemática, leitores no seu sentido mais amplo. Até porque hoje as literacias necessárias ao desempenho profissional, ao desempenho social, ao exercício da cidadania, são muito amplas. E os nossos alunos têm de sair preparados. E, portanto, a minha abordagem, que será diferente daquela que foi feita até agora, que será, é muito mais uma abordagem integradora, não é? De como as bibliotecas são, na escola, um elemento que pode ser integrador de todos os saberes e de todos os projetos que levam os alunos, ou que podem permitir que os alunos tenham mais sucesso nas suas aprendizagens. Mãe, agora fico aí sem ver, aliás, já tive de ilusão muito importante. Porque, inadvertidamente, deixei os meus no gabinete e estou à procura das séculos. O objetivo da rede de bibliotecas escolares, como do próprio plano de leitura, porque trabalhámos em articulação, é que, sem dúvida nenhuma, e isto é um dos desafios que a avaliação do programa da rede pelos CIES nos bucou, foi exatamente a constituição destes contextos propícios à leitura, independentemente do suporte, obviamente, e orientar os estudantes para o desenvolvimento das capacidades de pesquisa. E, aliás, este portal que nos foi agora mostrado, como o portal das ciências, como outros que estão disponíveis na nossa rede, mostram como esta é a importância de ensinar a pesquisar os alunos, porque eles acertem, não é? Acertem através do Google, com esta pesquisa agora já semântrica, não é? Mas a questão é se eles sabem depois validar a informação, encontrar a informação, se sabem andar num próprio portal, andar em tránsito, não é? Mas que sabem o correto e muitas vezes não sabem. E os recursos são ótimos, mas se a eles não os forem ensinadas estas competências, há mais dificuldades na sua utilização. E, portanto, para a interpretação, que é uma coisa difícil, também a aquisição dos conhecimentos. Bom, eu estou aqui, porque é que eu tenho. Eu trago-vos aqui muito rapidamente, porque também são 10 minutos e não quero amassarmos, que o último ano de avaliação do PISA foi em 2009, todos sabem o que é o PISA, não é? É um programa internacional para aferir as aprendizagens dos alunos, tem 5, 3 anos, o último foi em 2009 e testa todos os alunos de 15 anos, a nível nacional e de todos os países da OCDE. E avalia na leitura, na matemática e na literacia científica. E isto é bastante importante termos a noção de como é que os alunos vão evoluindo ou têm, enfim, reivindicado. O PISA de 2009 mostrou uma evolução significativa, um mês face ao de 2006 e ao de 2000, os ciclos são de 3 anos, exatamente, e vemos que o indicador são os 475, o indicador médio são os 500, e vemos que os nossos alunos estão próximos da média europeia, já não estando próximos, não é? Aliás, se compararmos os resultados de 2006 e 2019, como não é o item, veem que houve uma variação de 19 relativamente às sabências de 21 em relação à matemática e, estranhamente, a leitura só teve uma variação de 17. de qualquer modo, começaremos a aproximar-nos da média europeia. O TIMSS, que conhecem também, penso eu, porque é aquele, também, programa internacional, mas que testa apenas nas ciências, portanto, na matemática e nas ciências, só foi realizado uma vez em 1995 e foi realizado agora em 2011. E mostra um progresso assinável. Em 1995, nós estávamos uns 5 últimos lugares, agora estamos no 15º e 19º. Podem dizer, ainda estamos muito baixo, está, pois estamos, em dúvida, mil anos. É os países todos no OCDE, são todos os países no OCDE. Portanto, apesar de tudo, tem havido nos últimos anos, claro, que isto tem a ver com a escolaridade, com a generalização da escolaridade obrigatória, com a 5ª primária, enfim, uma série de políticas educativas que têm vindo a ser desengordidas, esperemos, e que têm permitido algum sucesso, um aumento do sucesso dos nossos estudantes nestas áreas. Temos aqui um pessoal em gráfico, mas eu vou passar rapidamente. E, enfim, este farol, simbolicamente, simbolicamente, feito através desta pilha de livros, que aqui também, simbolicamente, representarão o crescimento, apesar de tudo, já não se sigira a isto, tem a ver, exatamente, com o apoio do plano de Tito Aferro e de Tecnos Escolares, a muitos projetos que produzam a leitura com a ciência. Portanto, há aqui um reconhecimento, hoje sabemos que estas são condições estratégicas para o desenvolvimento da própria sociedade, dos próprios jovens, os aspectos científicos, e que há, hoje, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento na nossa sociedade, cada vez maior, da importância da cultura científica e tecnológica. Mas, avançarei com isso um pouco mais adiante, a rede e o plano têm acolhado muitos projetos na área científica. Temos, por exemplo, uma parceria tanto além da Casa das Ciências, que tem sido solicitada pelas nossas bibliotecas, em participação com os professores da área das ciências, para muita formação relativamente ao portal da Casa das Ciências e aos recursos digitais que a Casa das Ciências disponibiliza. Portanto, todos os professores que quiserem podem, junto com o seu professor bibliotecário, pediam solicitar que ele, convosco, peça à Casa das Ciências, para que vá fazer a informação, os seus recursos, etc. Temos também com a Fábrica da Aveiro, um projeto que se chama Newton, gostava de ler, que é interessantíssimo, são conjuntos de kits, de todas as áreas, de todas as áreas, a física, a ciências, a química, de todas as tecnologias, enfim, de todas as áreas que, em que os monitores da fábrica da ciência fazem a informação aos professores bibliotecários e depois eles replicam, replicam junto dos professores com as turmas. Tem sido um sucesso grande, porque agora são os professores das áreas das ciências que pedem às bibliotecas que construam outros kits para facilitar então essa experimentação. Claro que estes kits articulam sempre a literatura da ciência, mas estão bastante interessantes. Eu não vou agora ler isto, mas é um texto do Paul Auster que mostra a história de Natal do Ovi Verano, em que o escritor parte da observação para a história e, como sabemos, a observação é o princípio de todas as experiências científicas, é um dos seus princípios. Depois, fazendo agora aqui, fugindo um bocadinho, não das bibliotecas, porque o saber está... portanto, imigrato, não é? Lembro-vos que até o século XVIII, havia muito pouca divisão, não é? Entre a filosofia, a ciência religiana, as fronteiras era muito termos, não é? É depois com as luzes que se começa... E que se começa a nascer aquela máxima, se não recordo, diz assim... o progresso, não, desculpem, agora estão a afagar a memória, mas diz que o progresso está nas ciências, não, o progresso está no conhecimento, é assim, o progresso está no conhecimento e a felicidade nas ciências, portanto, começamos a assistir a uma separação brutal entre as humanidades e as ciências sociais e a ciência, que se acentua com o romatismo no século XIX, mas lá assistimos outra vez a uma necessidade de interação. No outro dia, numa conferência sobre filosofia e ciência, o professor, que não recorre o nome, de robótica no técnico, referia que para a construção dos robôs, eles têm que utilizar os conhecimentos da cidade, não só os científicos diretamente associados, mas da antropologia, da psicologia, das ciências sociais, portanto, voltamos à necessidade de integração dos saberes para conseguirmos dar outras respostas e para viajar a que está na minha progresso. A ciência, como sabem, parece muitas vezes na literatura, eu trazia aqui um chefe, mas julgo que não tenho tempo, em que é um chefe do livro dos 100 anos de solidão, que toda a gente conhecerá, com certeza, que eu vi a aldeia do Fiamatres, em que os cidadãos chegam à aldeia e trazem o primeiro telescópio, ou aquilo que irá, e toda a gente fica espantada, e tudo ali está descrito. Portanto, se ensinarmos os nossos jovens a ler, mas a ler num sentido amplo, a ler num sentido mais amplo, a descobrir outros significados no texto, nós podemos intercambiar e articular de uma forma muito simpática estas questões. Depois, temos a ciência também da literatura, toda a gente conhece o governo, o Léo Escabal, etc. E também tantos escritores portugueses, etc. E quase terminarem, eu atrevendo hoje aqui, ontem e hoje aqui, foram de ciência, ontem também foi de internacional da poesia, e temos aqui um cientista, poeta, que usa a poesia, utiliza, usa a ciência para fazer poesia, e usa a poesia, como digo ele, conta, neste caso, o racismo, todos conhecem, lágrimas de preta, a lágrima preta, que eu agora lerei, porque, como foi um ponto de internacional da poesia, e hoje ele merece, ouro, ouro de carvalho, não é? Encontrei uma preta, que estava a chorar, e vi uma lágrima, para analisar, e a lágrima, com todo cuidado, com todo ensaio, de danos que analisaram, olhei-a de um lado, de outro, e de frente, e um ar de gota, muito, muito transparente, mandei vir os ácidos, as bases, e os sais, as áudas usadas, em casos hospitais, em ceia e frio, experimentei a água, de todas as vezes, pedi-me o que é costume, nem sábado de negros, nem vestígios de ódio, água, quase tudo, e por exemplo, temos aqui um bom exemplo, como podemos usar este problema. Muito obrigado, Fernando Martins, para esta somália, mas muito motiva e confia a apresentação para as bibliotecas, que, creio que todos nós ganhamos em usar o nosso componente mais condicional, e traz a trabalhar componente científica, de biblioteca-programa, de fonte de informação, de informação, de informação, de toda a comunidade. Se há alguma questão, se há algum problema, se há algum protesto, ou provocação, porque eu vou para outra, não é, assinar que eles, como disse, seguir o problema, ou alguma coisa, não sei, não, está só. E tem já, os módulos, o que vai, o problema, o problema, o projeto, o projeto, o que eu tenho gostava de ver, é muito interessante, tem todos os materiais, 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 baratos, porque, tínhamos consciência que a escola não vai substituir, não vai ser materiais, baratos, não é, e tem também, a ficha com o professor, tem a apto, exatamente, para todas as atividades, muitas bibliotecas, que não tiveram nítas, se for testar, e agora tem vida a ser alargada a nível nacional, muitas bibliotecas vão à página, e elas próprias depois, ou muitos professores, vão à página, e a educação da biblioteca faz das demonstrações, que não é a biblioteca. Portanto, a solidariedade é a bastante atenção. Muito obrigado. Obrigado.